Oi meninas, bem-vindas ao canal Luciane Caxins, onde nós falamos sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é o mundo da mulher. Bom, vamos colocar a vinheta? Vinheta. Bom, do que é que nós vamos falar? Nós vamos falar a forma correta de você se comunicar com a tua cliente. Gente, eu tenho visto algumas coisas, eu também sou cliente, tá? Por mais que eu tenha empresa, mas eu sou cliente de muitos lugares. Então, assim, ó, eu venho falar pra vocês de carteirinha, depois vocês vão deixar os comentários. Me deixem os comentários de vocês abaixo do vídeo aí, me contem as gafes das vendedoras aí. O que é que elas têm feito, o que é que vocês não gostam que elas façam com vocês. Então, vamos lá. Eu fiz uma relação de quatro, quatro atos, quatro formas de se relacionar com a cliente, que eu acho que irrita muito a cliente. Eu, pelo menos, saio irritada. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, eu já fiz um vídeo só sobre isso, eu acho que é a primeira que eu tenho que falar, porque agora tá muito essa tecnologia, muito WhatsApp. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, se vocês têm um WhatsApp, você tem que responder o quanto antes. A cliente tá lá esperando. Uma das coisas que acontece muito, eu como cliente, nem visualiza as mensagens, tá? Não pode. Você tem esse canal de comunicação com a tua cliente, você precisa, tá? Volta e meia, pega o teu celular e vai lá mexer. Vê se alguém chamou. É que nós temos uma cultura de que se você tá mexendo no celular, você não tá trabalhando. Gente, não é assim. O celular é um meio de trabalho, hoje em dia, pra quem trabalha com comércio, pra quem vende, pra quem vende mercadoria, pra quem vende serviço, enfim. Você tem que usar isso aqui, você tem que a cada pouco ir lá ver se alguém não te chamou e você já responde. Aí eu vou falar uma coisa pra vocês, a forma de responder. Gente, não fica naquele oi, tudo bem, até esperar o outro dizer tudo bem em você. Aí você volta dizendo, eu vou bem, graças a Deus. Aí a outra volta, e o que é que você gostaria? Fala tudo de uma vez só. Oi, tudo bem? Aqui é a Lu, caso a pessoa não tenha, ou talvez se tá registrado já sabe. Gostaria de saber se você tem aquela blusa no preto. Você me mandou a branca, achei muito transparente, eu prefiro no preto. E gostaria no tamanho M, porque a G ficou muito grande. Se der, me manda hoje à tarde. Se não conseguir, me avisa que o meu marido passa lá a pegar. Deu, você começou e terminou. Você como cliente. Aí você, como dona da loja, como dona do teu negócio, também, você tem que responder assim. Eu, como cliente, fiz uma pergunta se você tem o brinco de pérolas no formato quadrado. Oi, tudo bem? Aí você espera eu responder tudo bem. Não precisa. Eu já perguntei pra você se você tem o brinco de pérolas quadrado. Então você vai responder. Oi, tudo bem, Lu? Sim, nós temos o brinco. Quer que eu te mande ou você passa a pegar? Fechou? Você começou e terminou o assunto. Você já sabe tudo. Ou então, se você não tem brinco de pérolas, não espera ir lá procurar o brinco. Já responde. Se você não tem, já vejo pra você. Quando volta, você diz, no momento não temos. Mas se você quiser, eu já mando buscar e tá aqui na sexta-feira. Ou, já libera a pessoa. Olha, eu não tenho quadrado, mas tem uns redondos que eu acho que você vai amar. Poderia ser. Ou, já libera também. Olha, não tenho quadrado, não tenho previsão de chegar e, no momento, até o redondo está em falta. Libera. Faz fluir o negócio aqui no WhatsApp. Não fica esperando. Ai, ela quer... Fulana, ela quer tal coisa aqui. Veja aí pra mim se tem que... Daí eu respondo ela. Não, já vai respondendo. Porque eu tô lá com o celular na mão. Esperando a tua resposta. Esse deixar o cliente no vácuo não é legal. Não é... Nem que seja pra responder que você vai ver. Que, no momento, você tem quase certeza que não tem. Mas você vai dar um jeito de procurar. Posso ter que responder amanhã de manhã, depois que eu falei com o vendedor? Eu já tenho uma posição, eu como cliente. Eu não tô lá no vácuo esperando. E outra coisa, agora eu tô com uma mania de não deixar o coisinho azul. O coisinho não mostra que você viu a mensagem. Gente, vocês não têm noção. Eu tenho um monte de conhecidos. Eu tenho um monte de fornecedores. Eu tenho um monte de gente conhecida que tá com essa mania aí que você não vê se a pessoa visualizou. Eu detesto isso. Mas detesto mesmo. Ó, eu tô me ligando. Mas dei de cada um, né? Queria deixar o azulzinho, não queria deixar o azulzinho. Eu acho uma falta de educação você não deixar o azul pra ver que eu visualizei quando você falou comigo. Mas, enfim, o que a gente vai fazer? Bom, essa é a primeira coisa. Com relação a esse aparelho que tá na mão de todo mundo e que você precisa atender por ele. Tirando o aparelho da mão, uma das coisas que eu tenho pavor é que uma moça, principalmente as mocinhas vêm nos atender. Elas não aprenderam isso ainda. E só falando no gíria, aí véi, pois é véi. Cara, gente, se você é uma vendedora do balcão, não usa gíria. Não usa gíria pra nada. Não é legal usar gíria. Eu me lembro ainda, eu sei que a faculdade de direito é mais formal, ela não deixa usar dessa forma. Mas eu, quando me lembro, quando eu fiz a faculdade de direito, mesmo sem fazer a faculdade de direito, e lá eu aprendi isso, eu vi que lidar com pessoas, lidar com clientes usando gíria, gente, não é legal. Você como vendedora, não é legal. Você como personal stylist, não é legal. Você como manicure, não é legal. Como cabeleireira, não é legal. Usar gíria. Eu acho que fica uma coisa, você vai atender senhoras, você vai aparecer, atender pessoas que não gostam disso. Eu vou ser bem sincera pra você, eu não gosto pra vocês. Eu não gosto de gíria em momento algum. Eu tenho amigas que usam gíria, não recriminam elas na conversa, assim, porque eu acho que seria uma falta de educação. Posso falar aqui porque o vídeo é meu, porque o canal é meu e porque eu acho legal eu passar isso pra vocês. Porque eu percebo que não sou só eu, eu tenho muitas pessoas ao meu redor que já reclamaram comigo, que acham chato ser atendida por pessoas que usam demasiadamente as gírias. Lá uma escapadinha e outra até vai fazer o quê? Mas gente, gíria, 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 tá atendendo gíria e gíria, gente, não gosto. Tem pessoas até que nem entendem o que vocês estão falando se ficarem usando a meninada e usando gíria. Você nem sabe do que, tá, a minha mãe, você ficar usando gíria com a minha mãe, ela vai olhar pra pessoa e vai dizer, meu Deus, ela tá falando o quê? Que lugar que tá no contexto essa palavra? Vocês entenderam? Então procura, se você é vendedora, se você tá vendendo teu produto, se você tá atendendo teu cliente, não usa gíria, eu acho feio. Terceira coisa, gente, que eu não acho legal. É, quando você tá atendendo, aí também, é principalmente em loja, você não atender a pessoa falando pelo nome. Então assim, ó, quando você tá atendendo, já pergunta o nome da pessoa se você não sabe. Qual é teu nome? É Luciane. Ai, prazer, eu sou fulana, o que você gostaria? Tratar a pessoa sempre pelo nome, não pôr amor, querida, amada, bem, anjo. Isso quando não põe no diminutivo, amadinha, anjinho, queridinha, não faz isso. Pede o nome, como é que é teu nome, Luciane? Então, Luciane, nós temos essa, essa e essa, Lu. Às vezes nem chama pelo Lu, porque às vezes, ó, ela não gosta também que chama. Chama pelo nome inteiro, né? Ou pergunta, como é que você, posso te chamar de Lu? Posso te chamar de Luciane? A pessoa já vai te responder se sim ou se não. Eu, por exemplo, não me importo que me chame de Lu, não me importo que me chame de Luciane, tá? Os dois, o que quiser, tudo bem. Não custa pedir o que ela prefere, o que a pessoa prefere, você vai dizer, vai se referir a ela da forma que ela mais gosta. Por exemplo, a minha mãe, o nome da minha mãe é Valdirene, mas todo mundo chama ela de Dora Neninha. Então, quando ela vai em algum lugar, às vezes, ela diz, ai, como é que é o nome da senhora? Ela diz Valdirene, mas pode me chamar de Neninha. Ela já tá te dizendo como é que você pode me chamar. Pode chamar ela. Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, o tal do amor, do queridinha, do amada, do anjinho, do lindinho, do nananã. Ai, gente, não, tira esse negócio daí. Quando vocês forem vender também alguma coisa, principalmente no ramo de moda. O ramo de moda, ele tem muito, muitos termos técnicos, que é em outra língua. E, às vezes, as pessoas não entendem. Ai, o stylist, o look total black, high low. Você sabe os termos técnicos, mas você não sabe se a pessoa que você tá lidando, aquela tua cliente que tá entrando na tua loja pra comprar, ou aquela cliente que você quer atender como personal stylist, ou aquela cliente que você tá fazendo a unha, não sei. Procura não usar esses termos, a não ser que você explique pra ela. Olha, dá pra ela fazer um look high low, look high low, assim, assim, assim. Mas não deixa ela nos termos técnicos vagando. Porque você começa, pra tua venda ficar bonita, você vai encher de termos técnicos ali, a pessoa vai olhar pra você e vai dizer, bom, o pouco que eu entendi que você falou, tirando os termos técnicos, eu entendi isso. Tá certo? É isso mesmo? Então, procura, por mais que você use os termos técnicos, e, às vezes, é necessário usar os termos técnicos. Ai, sério? Sério, Cristal! No meu perfume, Cristal... Gente, olha lá! Cristal! Desce daí, Cristal! Se vira aquela bandeja, o que que nós fazemos? Tudo meus perfumes importados, ó. Eu vou lá. Cristal, desce daí! Não adianta fazer essa carinha dos olhinhos miudinhos. Olha aí, gente! A mãe não quer. Vai aqui, então. Fica aqui, Deus! Às vezes é necessário pra você explicar pra cliente, sim, usar os termos técnicos, mas aí você traduz pra ela, pra não ficar chato, tá? Ah, senão dá a impressão que... Ah, eu sou a bambambã, eu sou a inteligentona e quero me fazer, quero me mostrar. Cuida! Cuida isso! Então, essas quatro coisas. Um, peça atenção no WhatsApp, como é que você tá atendendo no WhatsApp. Seja rápida, seja objetiva. Já pergunta, já responda, já fala, já tudo. Não fica esperando oi, tudo bem? Essa conversa vai três dias. Outro, o que que era que eu falei? Gírias! Pelo amor de Deus, véi! Não me usa isso, cara! Pô! Terceira coisa, amorzinha, amadinha, queridinha, lindinha, anjinha, amorzinha. E quarta coisa, termos técnicos. E é isso. Corta isso que o teu atendimento com a tua cliente vai ser muito mais leve. Deixa nos comentários abaixo do vídeo aí, pelo que é que vocês têm passado. Como é que essas vendedoras têm atendido vocês. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas. Manda esse vídeo pras vendedoras que atenderam vocês mal com todas essas coisas aqui. Pras vendedoras que não sabem falar no WhatsApp. Manda esse vídeo pra ela, pra ela aprender. Meninas, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas quatro dicas que eu acho elas fundamentais no bom atendimento. E fiquem por aqui no nosso canal que tem muito mais. Tchau.